E guardas municipais e homens do Corpo de Bombeiros tiveram dificuldade para controlar as chamas que destruíram o carro da Guarda Municipal em Rio Preto. As imagens feitas por um telespectador mostram as chamas tomando conta do carro. Segundo o boletim de ocorrência, os dois agentes que estavam no veículo ouviram um estouro na parte do motor e rapidamente o carro pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu controlar o incêndio. Os guardas também usaram o extintor para apagar as chamas. O incidente aconteceu em uma das ruas do bairro Alto Rio Preto, durante um patrulhamento dos agentes. A Guarda Municipal disse que aguarda o laudo da perícia para concluir o que houve com o carro. A suspeita é que uma pane elétrica tenha causado o incêndio.